É oficial, Fernando Diniz não é mais técnico da Seleção Brasileira. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, decidiu hoje, nessa sexta-feira, colocar um fim no trabalho de Diniz no comando do Brasil. Fernando Diniz realmente não vinha fazendo um bom trabalho no comando da Seleção, até porque ele tinha que se dividir em dois, ser treinador da Seleção Brasileira e ser treinador do Fluminense. Convenhamos, ele não conseguia ser na Seleção o que ele é no Fluminense, um treinador onde ele consegue implementar o seu estilo de jogo. Inclusive, a Seleção do Diniz bateu diversos recordes, só que de forma negativa, como, por exemplo, a pior campanha da história das eliminatórias, perdeu para a Argentina no Maracanã, perdia para as seleções mais fracas, fazia jogos muito ruins, partidas horríveis. E agora, a notícia dada pelo GE é de que, realmente, o Diniz sai do comando da Seleção Brasileira e o principal foco da CBF é justamente o Dorival Júnior, treinador que atualmente defende o São Paulo. Detalhe que o Dorival não tem multa recisória em caso de saída para a Seleção Brasileira. Ou seja, o São Paulo, antes mesmo do início da temporada, já pode perder o seu treinador e isso sem custo nenhum.